Legal, 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 tô chegando, galerinha, tô chegando, tô chegando, correndo, tô chegando, tô chegando e cheguei. Vamos lá, muito boa tarde a todos vocês, para quem não me conhece, eu sou Júnior JJ, diretamente aqui do Instituto Mix Clube, começando então o programa Start Mix, vamos lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Your ass is mine Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?